Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos no Azerbaijão para a oitava etapa do nosso campeonato mundial. A gente, na última etapa lá em Mônaco, deu tudo errado, perdemos a liderança. Charli é o novo líder com 109 pontos. Campeonato de Construtores, a gente está próximo de perder também a liderança, mas agora a gente vai para uma sequência muito boa de Azerbaijão, Canadá, França, Áustria. Então, vambora nos recuperar. Vamos aqui preencher nossa lista de atividades. Dá para aqui, beleza? Vamos avançar no tempo. Bom, então está aí, pessoal. Chegamos no fim de semana. Eu vou para os treinos de me preparar, porque acho que a gente tem aqui grandes chances de brigar pela vitória. E eu vou deixar vocês com a magia da edição, claro, e a nossa melhor volta na classificação. E eu vou deixar vocês com a magia da edição. E eu vou deixar vocês com a magia da edição. E eu vou deixar vocês com a magia da edição. E eu vou deixar vocês com a magia da edição. Colocamos um segundo de vantagem no Leclerc, que é para deixar para trás aquele resultado ruim lá de Mônaco. Vamos virar a página e já vamos virar a página no melhor estilo, largando na pole, brigando pela vitória aqui no Azerbaijão, que é para a gente poder tentar recuperar a nossa ponta do campeonato, que perdemos por conta do abandono em Mônaco. E também, muito legal, é o desempenho do Hamilton, né? Hamilton na sua melhor posição de largada, terceira colocação na temporada. Chama atenção aí para a Red Bull, que não está novamente no Q3 com seus dois pilotos, a exemplo do que tinha acontecido na Espanha. E em relação à estratégia, acho que está todo mundo igual. Se eu não me engano, o Q2 todo mundo fez pneu macio. Mesmo assim, eu vou tentar fazer uma parada. Eu lembro que na temporada anterior eu fiz duas paradas, consegui ganhar a prova, consegui abrir bastante aí do Leclerc para poder fazer a segunda parada. Eu voltei colado nele, mas dessa vez eu vou tentar fazer uma parada, porque foi a estratégia que a maioria tentou na última temporada. Então, vamos tentar também uma parada só. Não sei se macio e médio aguentam, talvez a gente tenha que fazer macio e pular para o duro para poder completar a prova com uma parada só. Mas enfim, vamos decidir isso aí já já e vamos embora para a corrida. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Máquina Mortífera se alinha na pole e Charles Leclerc largue em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Ocon, Pierre Gasly e Russell. Stroll, Bottas, Norris e Daniel Ricciardo. Sainz, Albon, Daniel Kvyat e Magnussen. Verstappen, Giovinazzi, Jack Eitken e Guan Yu Jo. Latif, De Vries, Sete Câmara e Juan Manuel Correia. E agora é a hora de ir para a pista. Vamos embora, pessoal. Tudo pronto. Vamos concentrar, hein. Bora, bora, bora. Bora que o plano de fazer uma parada já subiu no telhado, hein. Se eu não me engano, na temporada passada eu larguei de pneu médio, né, se eu não me engano. Mas agora não tinha opção de uma parada só. Eu tentei até criar ali, mas, enfim, uma parada tá fora de questão. Vamos ter que fazer duas paradas. Vamos fazer esse primeiro cheat de seis voltas. Depois a gente coloca mais um jogo de pneu macio e faz sete voltas. E depois a gente faz um cheat de pneu médio de treze voltas. Vambora. Vambora, o Hamilton vai ter a terceira posição. O Charlinho tá aqui pressionando. Vamos tentar abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha aí. Vambora. Vamos tentar fugir porque o Charlinho tá em cima, hein. RS já foi. Opa, Verstappen fora da prova, hein. Terceiro colocado do campeonato, fora da prova. Será que vai queimar com o safety car? Pelo visto, não, hein. Vambora, que o Leclerc tá querendo desaproximar. Derresta tá liberado nessa volta. Vamos tentar manter essa diferença acima de um segundo. Ó, a gente consegue aí. Ele não vai poder abrir asa e o Hamilton tá próximo, hein. O Hamilton é que vai pra cima dele. Vambora. Vambora. Olha aí, Hamilton e o Leclerc brigando pela segunda posição. Parece que o Hamilton firmou, hein. Vambora, garoto. Caraca, eles ficaram bem pra trás aí com essa briga. Ih, Leclerc teve problema. Perdeu a posição pro Ocon também, hein. A gente tava aí na reta 1.9 de vantagem do Leclerc. Já tá 3.2 do Hamilton, hein. Essa briga é importante pra gente. Até o Ocon foi pra cima, hein. Leclerc despeca de segundo pra quarto. Vambora, pessoal. Tamo na volta 7. A gente, a princípio, ia parar na volta 6, mas eu vou esticar. Vou parar nessa próxima volta agora. Volta 8. Olha aí, Hamilton nos boxes. O pneu tá reagindo bem. Vários pilotos já pararam no box. Vamos ver agora como é que fica, hein. Vambora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Beleza. Tudo certo. Olha o Hamilton já ali passando ali no ponto de detecção do DRS. Albon segue. Vamo, 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 vamo. Olha aí, vamo tentar voltar em segundo. Segura a Kivic. Caraca, providencial. Voltamos exatamente na frente do Kivic, hein. Nem pegamos pista tráfego na frente, hein. Pista livre. Vambora. Segura, caraca. Vambora, vamo aproveitar pra fugir. Kivic, Magnus e Sanz aí estão de pneu duro. Então eles vão segurar a galera. Quer dizer, a galera vai passar por eles, né. Hamilton, Leclerc, Ocon. Aí eles vão perder tempo. Segura. Vamo ver se o Albon vai pro box nessa volta. Macio tem que ir, ó. Já foi pro box, hein. Vambora recuperar essa ponta. Hamilton tá... Atrás do Sanz tem uma... Uma arrasa e o Hamilton tá atrás dela. Ó, é o H. Que já era. É o Hamilton. Hamilton já é quinto, hein. Botou duro, hein. Hamilton acho que não para mais não, hein. Então vamos tratar de crescer essa diferença pro Hamilton, hein. Vambora, pessoal. Vambora pra nossa parada. Volta 16. Conseguimos fazer dois instintes iguais de oito voltas. O Hamilton tá 18.0 agora. Acho que não é o suficiente. A galera Magnussen, Kivet e Sanz ainda não pararam. Estão com pneu duro desde a largada. Leclerc me parece ser a Mercedes atrás do Hamilton ali na sexta posição. Olha aí, olha aí. Olha o Sanz, olha o Hamilton. Segura. Assim como na primeira parada, voltamos imediatamente na frente. Naquela vez foi o Magnussen, sei lá. Ah, o Kivet, não lembro. E agora Hamilton. Olha aí. Vambora, agora é pneu macio até o final. Pneu macio, ó, pneu médio. Contra o Hamilton com pneu duro. Que eu acredito que ele vá até o final assim, né. Se ele fizer mais uma parada, a corrida vai ser ótima. Vambora. Vamos tentar partir pra cima do Kivet e do Sanz. Porque o Magnussen já tá lá na frente, hein. Vamos tentar partir pra cima do Kivet. Vamos tentar partir pra cima do Kivet. E começar a abrir do Hamilton, hein. Vambora, DRS aberto. Ele também vai pra cima do Sanz. Vamos ficar esperto aqui. Vamos tentar partir. Vambora. Ele ficou longe do Sanz, hein. Vamos por fora, então. Segura aqui, Kivet. Boa, garoto. Bora, Hamilton. Vem, Hamilton. Boa, garoto. O Kivet voltou. Vambora, Hamilton. O Hamilton chegou a botar de lado, mas o Kivet conseguiu traçar o melhor. Bora. Buscar o Sanz, hein. Boa. 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 Vambora, vamos poder abrir a asa pra cima do Sanj. Vambora, o Sanj não vai poder abrir a asa pra cima de ninguém. Acho que ele vai pro box, hein? Foi pro box, Sanj no box. Magnussen segue na liderança, Hamilton agora já é o terceiro e Leclerc... Eu acho que o Leclerc vai pra uma segunda parada, não sei se o Leclerc aguenta desde a volta a sete com esse pneu médio, hein? Porque se ele for até o final pode ser que ele vá pra cima do Hamilton, hein? E aí Vamos lá. Vamos embora. Ficando abaixo do segundo do Magnus, hein? Vamos embora. Vamos pra cima. Se ele parar essa volta, beleza. Mas se não, a gente já vai tentar resolver por agora, hein? Segura, Danzinho. Que isso. Quase que a gente vai embora. Meu Deus, vi Jesus agora. Ó, ele vai pro box. Então, beleza. Vamos ver como é que fica Hamilton, Leclerc e Gasly, hein? Ó, Leclerc já foi pro box, hein? Hamilton, Stroll, Gasly e Ocon, hein? Mudanças profundas, hein? E a equipe velocidade alta F1 vem pra dobradinha, hein? Hamilton, Stroll e Gasly, todo mundo de pneu duro. Em igualdade de condições. Hamilton tem aí uma vantagem de dois segundos pro Strong. Então, vambora. Opa, Jack Hitchcock fora da prova, hein? Vambora, vai acabar. Foi, beleza. A gente tá com uma boa vantagem, então, dessa vez nem é tanto problema. Ó, o Hitchcock abandonou aqui. Hamilton é o segundo. Segue aí com a vantagem pro Stroll. Albon é o quarto, Gasly é o quinto, hein? Aí, o Magnus se me roubou a volta mais rápida, hein? Eu não tenho mais folha pra fazer a volta mais rápida. Então, vamos até o final, levando na ponta dos dedos, hein? Sem forçar equipamento. Vambora, pessoal. Vamos abrir a última volta. Claro, como sempre. Salvando pra garantir. Uh! Vambora. Vamos manter o foco, hein? Última volta da prova. Final lap, final lap da prova. Por isso que o Magnus sempre fez a volta mais rápida. Ele tá de macio. Olha o que, velho. Tinha outro que parou junto, tá? De pneu macio. Ainda bem que ele tem carros entre ele e o Hamilton. Senão, poderia colocar em risco aí a dobradinha, hein? Vamos embora. Com calma, sem forçar, fugindo de zebra. Levando o carro com cuidado, hein? Beleza. Vambora, pessoal. Pra terceira vitória na temporada. Verstappen fora. Leclerc não tá entre os primeiros. Vamos recuperar a ponta do campeonato. Vambora. Vamos pra primeira dobradinha. Hamilton, espero que essa corrida tenha sido servida pra trazer ele de volta pro campeonato. A gente passa e vence o grande prêmio do Azerbaijão. Valeu! Que corrida, meus amigos. Que corrida. O piloto do dia é o Magnus. Eu não quero nem saber. Olha aí o pódio. Primeira dobradinha da equipe de velocidade alta F1. Se eu não me engano, também o primeiro pódio do Hamilton. O Hamilton já esteve entre os três primeiros. Eu confesso que eu não me lembro. Mas, enfim. É bom ver aí a dobradinha. Espero que seja a primeira de muitas. Espero que o Hamilton use esse pódio pra se encontrar na temporada. E vamos ver os resultados, hein? Olha aí, pessoal. Que resultado, cara. Volta mais rápido. Volta mais rápido. Ah, não. E, ó. O Kivet tirou e ele ficou fora da zona de pontos. O Magnussen perdeu no final. A gente vence com o Hamilton em segundo. Stroll em terceiro. Cara, o Stroll tá muito bem na temporada. Album aí mostrando que a Red Bull também tá firme. Magnussen. Gasly. Sanz. Leclerc e Bottas. Olha aí como é que a Mercedes caiu muito nessa prova. E o Ocon ainda salvou um pontinho. Tá aqui a parte de baixo da tabela. Abandonaram Verstappen e Jack Aitken. Olha aí. A gente volta pra liderança do campeonato. 13 pontos de vantagem pra cima do Leclerc. O Hamilton pula pra quinta posição. Vai a 60 pontos. Deixa o Magnussen em sexto. O problema é que o Stroll tá muito bem. Então o Hamilton precisa correr aí. Porque, ó. Eu, Leclerc, Verstappen e Stroll. Teoricamente, estamos num ritmo, num patamar. E o Hamilton já veio um pouco mais atrás aí com a galera. Campeonato de Construtores. Essa dobradinha bota a gente aí com justamente a pontuação de uma dobradinha. Sem volta mais rápida. De vantagem pra Mercedes. Red Bull aí mantém a terceira posição. Quer dizer, volta pra terceira posição. Racing Point fica em quarto. Enfim. Grande corrida. Só alegria. Bom, pessoal. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu a corrida, o desempenho, tá curtindo o campeonato. Não sai desse vídeo sem avaliar com o seu like. Clica aí no gostei que ajuda demais o nosso trabalho. E se você chegou até esse ponto do vídeo e não é inscrito, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva pra você acompanhar todos os nossos conteúdos. Próxima corrida, grande prêmio do Canadá. Eu te espero lá. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.